Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, mano, nos trazendo mais vídeo para vocês. Galera, hoje eu tô aqui com o Dominus, é sério, mano. Hoje eu vou jogar de Dominus aí, ranqueado, já vai acabar, né, na verdade, a temporada vai acabar de 28 aí, mano, daqui exatos quase 10 dias. E tipo assim, mano, vou jogar 3x3 solo com o Dominus, já que vocês estão ligados que é um carro que eu não uso muito. Na verdade, eu praticamente só uso Octane, então o resto eu quase não uso, tá ligado? E já que é um carro que muita gente curte e tal, mano, eu vou usar ele hoje. Eu botei aqui, né, os itenzinhos com alfa console, vocês estão ligados que eu não tenho item raro não, isso aqui é alfa console mesmo. E é isso, mano, eu vou procurar aqui as partidas no server da gringa e no Brasil aqui, vamos ver qual que acha primeiro, só vamos. Qual será que foi? Vamos ver, gosto desse mapa. Nossa, 3 de console. Tá, caímos na gringa, beleza, mano, caímos no server da gringa, né, pra variar, lógico. Mano, eu dei uma baixada aqui nos meus gráficos, tipo, eu mudei um pouco, os gráficos podem ver que o jogo tá um pouco diferente. Sei lá, mano, dei vontade de mudar um pouquinho, tá ligado? E tamo aí, né, velho, tamo aí. Parece ser minha, hein? Eita! Eita! Vai, time, boa. Nossa, deu até um bugzinho pra dar o flipzão aqui. Ai, o cara atirou, boa. Tem minha. Ok, será que alguém vai ele chegar? Ah, não, o cara atirou. Vamos voltar, manos, vamos voltar. É sério, domínios é um carro que eu quase não uso, mano, então pra mim é um pouco até estranho. Claro que eu dei umas treinadas com ele, mas, tipo, não é muito igual, não. Nossa, errei, mano. Errei! Vai, time. Quase. Já o boost, hein? Ih, mano, o cara chegou pro meio. Tira. Boa. Isso é minha. Eita, ninguém tá no meio. Nossa! Ô, louco, mano, que paulada. Ô, esse chute foi mentira, hein? Eu vou até mandar um... O cara mandou mais forte, não, mano. A culpa foi minha, mas... Deu um bugzinho ali na hora do x do cara. Mas tudo bem, uma zero, dá pra virar de boas ainda. Tem que deixar o chute, então eu vou aqui pra esquerda, já que o cara vai na bola. O cara não foi? O atrapho, o outro mandou ele ir. Ih, mano, o cara do meu time ali já tá... Uou, uou, uou. O cara já ficou pistolando. Vai. Eita. Virou. Ah, conseguiu um bloquezinho. Vai. Nossa, os caras se chutaram no meu time ali, mano. É sério isso? Vou botar aqui. Esse aqui é a minha. Tirei. Ah, o cara tirou do cara do meu time. Tô sem boost. A gente tem que ficar aqui atrás. Gol. Nossa, mano. Que defesa do cara lá, mano. O what the fuck. Mano, cês tão ligado que, tipo, eu vou dando um pouco de assunto agora. Tem aquele filme lá, mano, que tá passando nos cinemas lá, o do palhaço, mano. O It, a coisa, mano. Cê é louco, mano. Todo mundo já assistiu, menos eu. Ai. Cara, quase o cara fez um golaço. Boa. Só eu que não achei aquele filme ainda, mano. Todo mundo tá falando que é bom, cara. Tem que assistir, hein. Já tô puto. Bom. Ah, não. Que dano. Nada. Não, atravessão, cara. Agora tu... Ah, não. O cara errou. O cara do meu time errou ali. Mas de boa. Porque ele não tem... É isso, né, mano. Quem não faz... Olha, era muito dele aquela bola. Não deu pra ver o que ele fez ali, mas ele deu uma bugada. Sei lá. Mas de boa. 2x0. Vamos lá. Ah, mano. Tipo, esse lagzinho da gringa é meio chato de jogar, assim. Eu só procuro mesmo esse modo porque simplesmente no servidor da América do Sul, mano, demora muito pra achar. Sério, muito mesmo. Isso foi... Ih, mano. Ferrou. Nossa, o cara chutou lá no cantinho, mano. O cara chutou muito bem. O outro cara do meu time ia salvar. Mas tipo, foi muito no canto. Nossa, o cara chutou muito bem. 3x0. Agora já ferrou tudo. Tem que deixar o atinom pra direita. Nice, cara. Tocou, tocou. Gol. Boa. Nice, One, mano. Que gol. Boa, boa. Boa, time. Vai ser minha. Nossa, que bugado. Não. Vai. Não. Tá. Ih, o cara botou forfeit. É, mano. Eu errei ali. Mas o cara ficou na brisa ali também, ali na frente do gol. Sei lá. Só se eu aceitava sem boost. Ah, meio de boa. 4x1, mano. Acho que a gente vai perder essa, hein. Não sei. Boa. Vai, só passar. Nossa, que passe. Nice, mano. Belo passe. Nice shot. Break pass. Nossa, mano. O que foi isso, cara? Meu... Nossa. Gol. Ah, não. Ah, não. O cara do meu time veio. Eu ia tocar pra ele depois. Mas de boa. Vai. Não. Noa. Ai, voltou pra área, mano. Que azar. O cara chutou na trave. Voltou bem no pé do maluco. Mano, o que o cara do meu time fez? Ele chutou muito louco e ficou na linha ali. É, não tinha o cara do meu time fazer também. Não tinha o que fazer. Ele chutou ali na trave. Vai. Boa. É, vai acabar. Não deu. Esse aqui primeiro não deu. 5x3. GG, GG, mano. Nós perdemos aqui a primeira partida. Ah, mano. Eu, tipo... Eu vou procurar agora só... Ah, caiu até a divisão. É, tava... Tava equilibrado, né? 3 diamante 1, diamante 1, diamante... É, tava equilibrado. Mano, eu vou procurar só no mostrador da Mercado Sul, mano. Mesmo que demore 5 horas pra achar, porque... Esse lagzinho me irrita um pouco, mano. Então, vou procurar aqui só na Mercado Sul. Vamos ver se... Se acha, pelo menos, a partida, né? Ah, meu Deus. Como é bom o jogo. Mano, demorou mais de meia hora pra achar a partida. Eu não tô zoando, mano. Ou eles são bronze, ou eu sou um grand champion. É um dos dois. Demorou muito, mano. Meu Deus do céu, cara. Foi uns 37 por aí. 38 minutos. Pode deixar. Ai, no... A cara bugou na bola. What the fuck? What the fuck? Não deu pra... Conseguiu um duckzinho. Vou voltar. Vou voltar de boas. É, eu acho que eles são o rank mais baixo, mano. Deu pra anotar um pouco já? Deixa que é mim. Tá, é. Deu pra anotar? Os caras são o rank um pouquinho mais baixo. Thanks. Então, eu acho que esse aqui vai ser mais tranquilo, né? Já que demorou muito pra achar, mano. É sério, demorou muito. Eu não sei porque os BR não jogam. Tipo, não é só BR, né? Sei lá, os chilenos, argentinos, uruguaios. Os que mais jogam aqui na Mercado Sul. Tipo, não joga... As motos passando loucamente. Não joga esse modo. Tipo, é um 3x3 normal, só que sozinho, tá ligado? As vezes eu jogo muito o 3x3. Quando eu jogo aquele 3x3, que não é solo, eu vejo muita gente jogando sozinho aquele. Por que que não joga esse? É a mesma coisa. Mas, né? Cada um joga o que quer. Deixa que é mim. Ah, não. Vai ser gol? Ah, fi, my bad, mano. My bad. O cara chegou antes de mim ali. O cara se adiantou bem. 1x1. Não, esse aqui acho que a gente ganha. Vamos tentar ganhar esse aqui, mano. Só não, só não errar, mano. E o ping do cara tá estralando lá no outro time. Vou pegar o boost aqui. E o cara do meu time errou. Vai, vai, vai. Pode ir. Boa. Deu um belo bloc. Sem mim. Sem mim. Ah, achei que tem muito mal. O nosso cara quase não pegou. Vai, time. Ah, quase, quase, quase. Quase, quase, quase. O Gustavo. Eita, aqui que é... Mano, nice. O que que aconteceu? Eu não ouvi nada. Eu vi que tinha um cara ali no meio do meu time, no meio dos caras, e ele fez o gol. Nossa, o maluco ali meio que errou. Ele pegou de jeito muito estranho. A bola entrou. É, vamos lá. Essa aqui a gente pode ganhar, porque eu tenho quase certeza que eles são aqui baixos. Então, se eu perder, eu vou perder muito ponto. Então, é melhor garantir a vitória. A bola vai ficar aqui. Essa aqui é minha. Nossa, tem meio mal. Era pra chutar mais lá no meio da arma. Tudo bienes. Voltar aqui, boa. O cara explodiu ali o... O Kajou. Vamos lá. Tirou esse Kemi. Nossa, passou um milímetro no meu carro. Errei feio, mano. Não vai ser gol, né? Não. Nossa, boa, Gustavo. Boa, mano. Eita. Kemi. Deu um toquezinho pra cima. Tirei do cara. Pegou o Bush. Meu time tá ali no ataque. O doido tá doido, mano. Boa. Aqui é minha. Aí, tirei do cara. Pousei mais errado que tudo. Mas vou voltar. Eita, acho que chutar com o cara do meu time. Nossa, o nego passou no meio, cara. Pegou o Bush. Vou... Precisa pegar esse Bush aqui. Nice. O cara do meu time vai tirar? Não. Não. Tira alguém. Ai, deixa que eu... Tira, meu Deus. Beleza. O cara me bugou. Deixa eu pegar o Bush. Pode deixar, mano. Pode deixar. Vou dar um chutinho aqui. Nossa, eu tinha ninguém no gol. What the fuck, mano? Esse bala vem aqui. Aí, agora é minha. Bloqueou. Mas foi pro meio da área. Boa. Boa, time. Boa, boa. Só segurar um pouquinho. E daí no cara aqui. Pegar o Bush. Pegar o Bush é sempre bom. Sempre. Gol. Boa. Boa, mano. Eu nem tô vendo o que tá acontecendo direito na partida. Como é que foi esse gol, mano? Ah, tá. Foi tipo um chute da parede normalzinho de boas. Nice, nice. Vai na bola. Ai, não. O cara mandou ir na bola e trollou. Ai, até buguei. Boa. O cara mandou ir na bola. FK rapidão. Ih, mano. O cara do nosso time tá off. Eita, porra. Vou chutar aqui. Pelo jeito, tem um cara do nosso time que está off. Ele falou, ó. É ficar rapidão. Então, temos que segurar até ele voltar. O cara do meu time foi com tudo. Ó, o cara tá offzão aqui. Ferrou. Acho que é minha. Vou tocar aqui. Nossa. Ô, se vai no gol aí, isso eu faço, hein. Não, acho que o cara ia pegar do mesmo jeito. Ué. Ué. Chutar o cara do meu time. Mano, ferrou. O cara do meu time saiu. Fudeu muito. Gol. Dunk? Não. Gol. O cara do nosso time saiu, mano. Ele falou que ia ficar rapidão. Eu acho que ele bugou. Sei lá. Olha ali, ficou muito tempo. Quitou por inatividade. 4-1. Mas dá pra segurar. Acho que de boa. Mesmo com 2. Mesmo com 2, acho que dá pra segurar. É 3 gols de vantagem. 1 minuto e 47. É, dá pra segurar. Gol. Ah, tá. Foi aqui, velho. Não tô entendendo mais nada essa partida. Acho que é minha. Hum, beleza. De boas. Vou voltar aqui. Pegar o boost. Ficar um pouco mais na defensa. Nossa, cara. Eu não meti me tirando. Boa. Gol. Meu Deus. Que mito, cara. Nice. O cara fez gol sozinho. Tava os 3... Eu não sei o que aconteceu ali, ó. Tinha os... Nossa, ele deu uma bicicleta. Tirou de 2 caras. O outro tava mal posicionado. 5 a 1, mano. Com 1 a menos aí no cara que eu meto. 5 a 1. É, mas tipo 2x3 não é tanta des... É, é muita desvantagem. Mas tipo, não é menos nos dois times. Ó, o cara. Ó, o cara. Mas tipo, 1x2 acho bem pior do que 2x3, né? 1x2 é tenso. Pode ir. Boa. Vai tocar? Não. Nossa, tirei dos 3. Tirei dos 3, acho. Ih, um cara deles quitou. Calma. Não, como é que... Como que eu explodi o cara? 2 deles... Ih, 2 deles quitaram. GG, mano. GG. O cara tá sozinho. Nossa, coitado, né, mano? O time dele literalmente abandonou. Boa. Ó, GG aqui, mano. Se ele vai desistir, Farfait, não. O cara do nosso time deixou ele na bola, mano. Só fazer um negócio aqui. Vamos... Tá, levantar pra ele. Calma aí. Tá, levantar pra ele, ó. Dei. Vai. Quase. É engraçado esse gol. O outro cara também nem tá mais dando bola. Ah, GG então, mano. GG aqui. Segunda partidinha. Ganhamos. Né? Teve 3 kits durante a partida no meu time. O cara do meu time acho que ele vazou mesmo. Tipo, ele ia ficar, ficar e... Cair por atividade. É, o cara não era tão ruim que o Barcinha era. É, platina 3 o cara do outro time. É, o meu time era platina 1. Bom, mano. 7x1, GG. Vamos aqui jogar mais uma, mano. Vamos jogar mais uma. Vamos ver se acha pelo menos mais rápido agora. Se demorar muito aí, a gente acaba o vídeo por aqui, mano. Mas eu vou procurar outra aqui e tomar o que acha. Tidinho, ó. Não foi nem 10 minutos pra achar a partida, cara. Isso é uma coisa épica aqui no... No servidor South America 3x3 solo. Isso é louco. Ó, tem um solo console. Vamos lá. Tem dois caras meio lagadinho. Acho que eu vou na bola. Mano, meu domínio está bonitinho, hein? Nesse mapa aqui de noite. Acho que dá hora. Acho que dá hora. Sai! Ah, o cara pegou... Ih, mano. O cara pegou os dois buches. Beleza. Beleza! Estou sem buches aqui, mas... Pegar os pequenininhos. Eita, tem uma lagadinha. Nossa. Deixa eu dar uma lagadinha ali. Marotex. Mas não é nada comparado a gringas, que é louco. Vai. Boa. A bola vai subir na área. Ih, o cara é bom. Vai errar também? Não. Esqueminho. Vou lançar lá na área. Tentar. É. Foi mais ou menos, né? O cara já estava bem... Posicionado para atirar. O cara tirou esqueminho, hein? O cara tirou do outro. Ah, o cara veio bloquear. Filho da mãe. Eu ia pegar certinho essa bola. Boa, que passe. Nossa. Vai? Não vai? O cara tirou dele. Mas vamos com tudo aqui, hein? Tirei, tirei. Vai time completa. Ih, o cara chutou o negro do meu time. Ih, vai errar. Ih, vai errar. Vai, pode ir. Boa. Gol. Ah, não peidou. Ah, errei o boost, mano. Ainda que deu para tocar na bola. Errei o boost ali do meio. Ih, todo mundo errou. Boa. Nice, mano. O que foi isso? Todo mundo errou. Nossa, mano. Eu estava achando que... É, talvez os caras decidiram ter rank mais baixo de novo, mano. Eu achei que os caras eram o rank mais parelho, né? Mas, tipo... Porque acho rápido a partida, mas acho que o rank é mais baixo, hein? Mas de boa. Que é minha? Tá, o cara tirou de mim, mas tirou do cara do time dele também. Então, de boa. Peguei aqui o boost. Vamos ver quem é que tira. Não. Que é minha. Ok. Agora é minha. Bloquear, bloquear. Quase, mano. Quase deu para bloquear. Se é lheca. Vou voltar com nó. Foi mal, foi mal. Engranchei no cara. Cara bicuda. Pode deixar, amigo. Tá, ele foi, mas agora é minha. Ah, quase. É, boa, boa, boa. Os dois foram, mas conseguiram tocar bem ainda. Se os dois erram aí, rapaz, aí o gol fica livre. Chutou. Vai, não vai? Tá, eu tiro, então. Fiquei com medo dele não tirar agora. Ele tá meio mal posicionado. Tá tirado. Ah! Tentei tirar no cantinho dele, mas ele foi bem. No bloque. Vai, time. Boa. Gol. Nossa, todo mundo errou. Eita, que toque foi esse, mano? Que toque o cara deu ali na pontinha do carro. Me divirou muito. O cara pegou esse boost. Então pode ir na bola. Tirou dele. Ah, mano. Ah, eu dei o estômago. Ah, ele errou, ele errou. Boa. Nossa, tá muito mal posicionado agora, hein? Isso é louco. Tirar aqui, tentar pegar aqui o chute novo. Ah, o cara bloqueou. Muito bem. Vai. Boa. Isso é minha. Isso é minha. Em cima. Em cima. Essa partida eu não tô fazendo gol, mano. Eu chuto, mano. Eu não tô fazendo gol. Vou voltar aqui. Pegar o Bustovski. Vai fazer o Pint. Fez. Minha. Chutei. Ó o cara. Ó, o redirect. Golaço. Não, não. Quase. Pode ir, pode ir. Não vai? Então deixa que é minha. Pode deixar. Ih, mano. Tô sem boost. Zerado. Dá o toquezinho aqui ligeiro. Já que eu tô full zerado, né, mano. Vou voltar. Boa, garoto. Isso é minha. Ah, mano. Olha o bloco. O cara é um mito dos blocos. Ih, o cara tá até chutado ali. Tão se xingando. Deixa eu voltar aqui pro gol. Então, essa é minha. Tirei, tirei. Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima, time. Vamos pra cima. Fazer 2-0. Ó, que Pint escrotos que eu fiz agora, hein, mano. Pior Pint da minha vida. Fazer 2-0 já pra dar uma acalmada. Ih. Ah, consegui acertar ainda. Tirar do maluco que tava vindo. Vou pegar o Bustizinho aqui. Vamos lá. Quase um minuto. Um pouco mais de minuto pra segurar. Então, o que dá? Vou fazer 2, né, quem sabe? Agora. Ah, não deu. Vai, time. Não vai segurar, né? Não. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Vou tirar aqui. Tá dando a double toque? Aê, mano. Double touch. O cara pegou meu Bust. O cara tirou. Nossa, achei que ia voltar aqui no meu canto. Rachei full agora, né? E o cara explodiu. Sai, mano. Sai. Isso é karma. Ele foi explodir o cara do meu time e explodir de volta. Isso é vingança. Honrei o cara do meu time. Vai. Deixa que eu toque, hein, mano. Rappar. Ih, boa, mano. Boa. Olha aí, mano. Nice shot. Nice one, mano. O cara tocou ali, ó. Toquei a bola. O que o cara fez ali? O outro não entendi. Aí deu um misclick. Ele deu uma bicicleta, mano. O cara foi infeliz no lance. Acontece, acontece. Bom, 40 segundos. Acho que essa aqui a gente vai ganhar. Vamos ganhar. É só segurar. Só dar aquela segurada. Que não tem segredo. Tem minha. Nossa, o cara do meu time ia acertar. Jurava. Até parei de ir na bola. Vai, time. Boa. Eita. Isso aqui é minha. Não. O cara brisou agora. O cara tirou pra trás, mano. Aí, é. E gol. É, gol, gol. Gol do Z Furão BR. É, mano. Eu vou pedir mais bad aqui, mas, tipo... É, foi erro de todo mundo, acho. O primeiro cara tirou lá pra trás. Aí eu errei ali agora na bola. E o outro foi no boost. Sei lá, mano. Foi erro de conjunto. 2x1. Agora ficou meio perigoso, mano. Um gol eles podem fazer. Então, vamos segurar. Segurar os 2 segundos. Gol de kickoff. Não. Podia, né? Podia. Boa. E bloque. Fica aqui no gol, mano. Só por precaução, né? Agora o meu time vai pra frente. Vou avançar junto. 4, 3, 2... Já era. Já era. Opa. Dá até pra fazer um golzinho aqui. Não. Ah. Eita. E aí, G, mano. E aí, G. Ganhamos aqui a segunda. Perdemos uma e ganhamos duas, né? Ganhamos essas duas. Meu medo é virar Rocktear e ser lixo assim. Ah, mano. Não precisava disso. Meu medo é ficar sendo carregado em ranking de toda partida. Nossa. Ah, mano. Não precisava disso, hein? Rocktear no platina. Que vergonha alheia. Valeu, falou. Nossa, mano. Nada a ver, mano. Nada a ver, cara. O cara pode ser Rocktear e jogar no bronze, mano. Não tem nenhum problema nisso, tá ligado? Porra, mas ninguém deu GG, mano. Só eu dei GG, cara. Porra, time aí. Bom, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, vamos ser mais de boa aí no chat. Os caras ficam se xingando aí. Não sei por quê. Tipo, não há necessidade disso. Tipo, foi muito aleatório isso, mano. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, os caras vão rank um pouquinho mais baixo, né? Mas deu pra vencer duas aí. Ficar divisão 3 aí no diamante 1. E é isso, galera. Semana que vem começa aí a... Começa não. Vem aí a nova atualização. Espero que todo mundo goste. É isso, galera. Obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Falou!